Música Pessoal, a Câmara Federal está abrindo votação de uma proposta de emenda à Constituição que garante mil reais a muita gente. Eu quero falar com vocês sobre a situação dos aposentados e pensionistas, sobre o 14º salário, uma luta que estamos travando agora, nesse momento, por isso que eu peço para você já compartilhar essa live para o Brasil todo e será um desabafo em nome do Brasil. Eu vou explicar o motivo, você precisa já colocar aqui sua mensagem, manda o seu estado, sua cidade, de onde você é, porque os aposentados e pensionistas, lamentavelmente, como eu denunciei há um tempo atrás, estão ficando para trás, para trás. E eu, como deputado federal, não vou permitir mais um absurdo contra o aposentado e o pensionista no Brasil. Eu vou contextualizar vocês. O Senado aprovou uma PEC, Proposta de Emenda à Constituição, que garante mil reais para os caminhoneiros em nosso país. Não que eles não precisam, claro, toda ajuda é bem-vinda, o combustível subiu demais. Só que muitos caminhoneiros reclamam que esse dinheiro não vai dar nem para fazer cócegas. Tem caminhoneiro que coloca cinco mil reais de uma só vez, combustível no caminhão, não dá. Então não dá. Claro que a ajuda é boa. Agora os taxistas também podem receber, o pessoal também de motorista e aplicativo, e eu estou aqui na Câmara agora, dizendo o seguinte, o aposentado e o pensionista não recebeu nada na pandemia. Zero. Não que os outros não mereçam. O Auxílio Brasil agora, o governo quer colocar de 400 para 600 reais quem recebe o antigo Bolsa Família. Perfeito. São pessoas que vivem abaixo da linha da miséria. Aliás, o Brasil hoje tem 62 milhões, quase 63 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. É muita gente passando fome nesse país. E a lógica tem que ser para quem passa dificuldade. E certamente o aposentado, o pensionista, foi o que passou a ter fome nessa pandemia. Agora é o seguinte, essa PEC foi aprovada no Senado Federal. E o argumento usado pelos senadores para dar esse auxílio para os caminhoneiros, para o Auxílio Brasil, que é, repito aqui, bem-vindo, ninguém é contra o mérito. Mas eles usaram o argumento de que o teto de gastos poderia ser furado para poder dar esse aumento. Então o argumento no Senado, quando aprovou a PEC lá, e a PEC chamou na Câmara, o assunto está rolando aqui, por isso que eu chamo essa live, peço para você mandar para os quatro cantos do Brasil, dizendo que o teto de gastos, uma mera regra burocrática, sendo apenas uma regra burocrática, que poderiam furar quando as pessoas passam fome. Só que eu vou lembrar vocês, e esse é um desabafo, desabafo pelo Brasil. Faz três semanas atrás, o projeto que institui o 14º para aposentados e pensionistas foi barrado por alguns deputados aqui nessa casa, porque justamente fura o teto de gastos. Essa regra burocrática, que eles falam que agora pode furar justamente no ano eleitoral. Esse projeto do 14º existe desde 2020. 2020, eu, como relator na Comissão de Constituição e Justiça, acho um absurdo o que está acontecendo nesse país. E se a gente não gritar, se a gente não desabafar, quem é que vai falar por essas pessoas que não têm voz? Porque o aposentado e o pensionista não faz greve. Algumas categorias movimentam, fazem greve. Muitas pessoas idosas não têm força nem para fazer manifestação fora de casa. Estão, pelas redes sociais, amargurando isso tudo. Aqui, mas eu chamo a sua atenção. E peço para você marcar aqui o seu deputado. Sabe por quê? Marque ele. Sabe por quê? Porque existe uma emenda a essa PEC para incluir os aposentados e pensionistas. Essa PEC teve até agora apenas 19 assinaturas de deputados. Olha que absurdo. Apenas 19 assinaturas. Eu falava hoje com o doutor Sandro Lúcio Gonçalves, advogado em Minas Gerais, lutador por essa causa, das dificuldades e da necessidade que nós temos de ampliar as pessoas que vão defender de verdade o aposentado e o pensionista nessa casa. Porque é o seguinte, pessoal, as dificuldades são imensas. Aí disseram que o 14 custaria 40 bilhões para o governo. Que olha onde já se viu furar o teto de gastos. O próprio governo foi contra. E eu vou dizer do erro que o presidente da República está cometendo. Não sei nem se é ele ou se é assessoria dele, os ministros, Paulo Guedes. Erro. Erro. Porque agora estão gastando. Eu marquei aqui, com esse aumento do Auxílio Brasil, de 400 para 600 reais, e com o vale para os caminhoneiros, 41 bilhões de reais. Mais de 41 bilhões. Com esse dinheiro, eles dariam 14º para todos os aposentados do Brasil. Para todos. E aqui estão furando o teto de gastos. E para o aposentado não pode furar. Que história que é essa, gente? E mais, no 14º salário, nós mostramos a fonte de custeio, que não ia sair nem um centavo do governo. Aqui atrás, isso é o prédio central da Câmara Federal, eu estou em meu gabinete agora, ao vivo, para todo o Brasil. Nós mostramos que não sairia nenhum centavo do governo. E mesmo assim, eles insistem em não incluir o aposentado e os pensionistas. Essa emenda, que tem até agora apenas 19 assinaturas, incluiria os aposentados e os pensionistas nessa PEC. Oras, se pode aumentar o Auxílio Brasil, que é o antigo Bolsa Família, no ano eleitoral, prestem atenção, o 14º exige desde 2020, o projeto que tramita nessa casa. Autoria do Pompeu de Matos, eu, relator da CCJ, abriu agora uma comissão especial para analisar o 14º. Eu já denunciei que isso foi apenas para enrolar a tramitação do projeto. Mas ele ainda existe. E se ele ainda existe, eu vou lutar. Falando verdade. Sem causar ilusão em ninguém. Mas eu não vou desistir de lutar por aquilo que é justo. Eu estou com 36 anos, pessoal. Deputado federal pelo Estado de São Paulo. Eu quero chegar no Brasil, quando eu tiver 60, 70 anos, num Brasil melhor. O meu pai, o Rafael Silva, meu exemplo de vida, é deputado estadual também por São Paulo. Primeiro deputado cego do Brasil. Primeiro. Não enxerga. Os lábios escuros. Muitas pessoas diziam para ele, Rafael, você é cego. Não vai conseguir ser deputado. É o primeiro deputado cego do Brasil. Rafael Silva, meu pai. Eu digo, com esse mesmo entusiasmo, eu não vou desistir de lutar. Por mais que eles coloquem em precílios, barreiras, para analisar o 14º, dizendo que tem teto de gastos, mas para dar auxílio em ano eleitoral, para outros que também precisam. Não sou contra, tá? Também precisam. Mas para o aposentado, nada. A regra vale. Ah, o teto de gastos vale para o 14º. E para o auxílio Brasil não vale? Gente, estamos saindo de uma pandemia. Olha o preço do combustível, do ônibus, da gasolina. Claro que todo mundo tem que ter ajuda, mas eles deixam de lado o aposentado. Eu acho que eles pensam. Porque o aposentado não vota. Ah, é idoso, não vota. Caem do cavalo. O aposentado vai protestar na urna. E não é votando nulo, não. É escolhendo quem realmente defende essa bandeira. Eu quero aqui abraçar o doutor Sandro mais uma vez, o Milton Dantunes na Paraíba, o Felipe Brito no Rio de Janeiro, o delegado Antônio Furtado, meu amigo, um abraço para você também. Um abraço para todos que lutam por essa bandeira. O Diegão também pelas redes sociais, falei com ele outro dia em seu canal. E muita gente, Robson, muita gente que luta pelo aposentado, que está usando as redes sociais a favor do povo. Com verdade, sem mentira. E o que eu fui atacado nas redes sociais, por gente que não sabe o que fala, por canais que querem apenas ter likes. Eu não sou youtuber, eu não sou nada de rede social, eu apenas sou deputado federal, e uso isso aqui como instrumento para dar transparência ao mandato, para informar vocês. Mas o que eu fui atacado, pelas redes sociais também, pela minha luta que travo pelo 14º, mas eu não vou desanimar não, eu não vou desanimar porque, na verdade, o 14º é um auxílio emergencial, podemos dar outro nome, podemos dar outro nome. Auxílio emergencial para os aposentados, para os pensionistas. O aposentado, gente, que se aposentou lá atrás, com 10 salários, hoje ganha um salário, um salário e meio. As leis foram aprovadas no Brasil para prejudicar a pessoa idosa. em nome de contenção de gastos, contenção de despesas, nós não podemos aceitar. Eu votei contra o aumento do fundão eleitoral e falava como é que um país pode dar bilhões para partidos políticos, vendo seus aposentados, a marcar uma crise gigante. Compartilhem! São questionamentos que nós precisamos fazer. e eu não vou desistir. Peço para você, manda aqui sua cidade, manda aqui seu estado, coloque o nome do seu deputado aqui para ver se ele assinou a emenda que estende esse auxílio para os aposentados. Vamos votar a PEC, a PEC 15, PEC 1, que apensou a PEC 15. Vamos votar aqui na Câmara. Estamos agora em meio a essa discussão aqui na Câmara. Dá para incluir o aposentado ainda? Dá para incluir o pensionista? Basta a vontade. Vão furar o teto de gastos? Essa regra que disseram agora que é meramente burocrática foi usada para tentar segurar o 14º. Mas vai votar agora. Outro projeto para ampliar benefícios no ano eleitoral. O 14º existe desde 2020. Ah, esse desabafo não é meu não, gente. É um desabafo de mais de 30 milhões de brasileiros, 35, 37, 40 milhões, de brasileiros e brasileiras que não querem mais, não aceitam mais tanta enrolação com o aposentado. Eu vou aqui falar por vocês, vou aqui brigar por vocês até o fim, tá bom, pessoal? Compartilhem essa live. É fundamental. Porque nós estamos em tempo ainda de votação e eu não desisto nunca. Não deu certo agora? Vamos tentar de novo. Depois, vamos de novo. Uma hora a gente vai mostrar para esses caras aqui que quem fez o Brasil foram as pessoas idosas. A verdade é essa. A regra usada para uns não serve para outros temas. Quero que todos recebam auxílio. Todos. Para o aposentado e pensionista não fiquem de fora. Esse absurdo. Falou, pessoal? Bora, força. Obrigado pelas mensagens. Até estou ofegante um pouco. Desculpem. Mas eu tinha que fazer esse desabafo porque estamos em tempos de luta ainda e eu não vou desistir enquanto não conseguir ver esse país melhor para as pessoas que aqui moram. Eu sou um entre 513 deputados. Apenas um. Mas com a força de vocês nós somos milhões. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Um abraço. Mandem a live nos grupos WhatsApp, Facebook. Compartilhem. Pegam o link. Manda por tudo que é canto. Porque isso tem que correr o nosso Brasil. É um desabafo que é para vocês e por vocês. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto